Vocês tem quantos CDs gravados? Vocês pretendem fazer mais... Tem alguma coisa nova aí vindo? Nós gravamos CD cheio, né? Chegou uma época que vocês não gravavam mais CD cheio. Gravava música solta. Singles, né? Um, dois, três, quatro, cinco singles. É porque aí já lançava nos streams, né? YouTube ficou já... CD, galera, que vocês não conhecem, os meninos mais novos, é aquele redondo que brilhava. Era CD. Comprava falsificado na rodoviária do plano ali, que vocês compraram muito ali, o pessoal mais velho, né? Os piratão lá, rapaz. É aquilo lá. Os piratas, bicho, cara. Os piratas que ajudaram, né? Os piratas que ajudaram muito. Os piratas que ajudaram muito, né? Ajudou muito. Bruno Marrone foi revelado em cima. É, exatamente. Ele era doido com a pirataria. Não tinha... Era muito caro o CD na época, né? O cara lançava o CD pela gravadora, era muito caro, era o pessoal, mas não tinha o poder aquisitivo. Não estava quanto comprar, porque você não é que ficar com o CD, você tem que comprar vários, né? Vários estilos, né? Não é só um CD. Não é só um CD. Eu cheguei a comprar um CD do Jair de Solimões, R$ 52,00 na época, o CD lançamento. Pô, louco. Na época? Na época. R$ 52,00 um CD. É um absurdo. Pô, se converter hoje para ouvir música, você vai dar R$ 52,00 já é caro, imagina, na época. Pois é, velho. Aí você paga... Piratão era 3 por 10, pô. É. Você comprava demais por 10. 3 por 10. E tinha muitas vezes que a gente comprava o CD, a gente não conhecia direito a banda. Não tocava também, mas... E começaram a colocar coletâne também, né? Coletâne. Eles faziam, né? Emendavam a coletânea de sertanejo, os melhores sertanejos do ano, faziam aquela coletânea. Descobriam lá um de vocês, era. Dava para botar uns 60 músicas no CD. E para você ver, né? Talvez a própria... A própria, não sei o quê, a própria ganância dos caras acabam matando a coisa. É, acaba... Porque o cara vai lá 3 por 10. Daqui a pouco banalizou a música, perdeu o valor, todo mundo tem, aí o CD comercial já perdeu o valor. Por que o cara deixava lá normal? Olha, enquanto o CD original é, sei lá, R$ 40,00, aí esse aqui é R$ 15,00. Quer dizer, o cara vai vender também, mas aí o cara, quem tem mais poder vai falar, não, entre um pirata de R$ 15,00, um original de R$ 40,00, eu vou comprar de R$ 40,00. Então, balanceava ali. Sim, sim, sim. Podiam ter pensado de fazer, tipo, uma alternativa, né? Tipo, você quer comprar um CD de R$ 40,00, aí vai vir com um encarte bonitinho. Isso. E um CD de R$ 10,00 aqui, que vem com menos coisa, menos informação, mas... Daqui a pouco vem um cara com CD lá, com... Nem a caixinha tinha mais, né? É, é plástico. É plástico e um papel. Um papelzinho. Você levava pra cá, chegava lá, o CD não rodava ou não era outra música, não tinha nada a ver. Aí você fazia o lançamento. Quantas vezes, voltava lá o... Enquanto o original, o prato deles era azul. Era azul. Você ouvia, as quatro, cinco vezes, ele gastava, não tocava mais. Já ganhava, não tocava. Agora aquela mão, olha o pirata aí, né? É o CD. Pulando, 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 olha o pirata aí.